Seja muito bem-vindo, bem-vinda a uma nova consciência, a chama violeta. A chama violeta é um instrumento utilizado pelo mestre Saint-Germain. É uma forte e poderosa chama que transmuta tudo em nós e à nossa volta, que não seja paz, amor e harmonia. A chama violeta é um dos maiores poderes concedidos à humanidade. É a ferramenta ideal para nos ajudar na vida física, material, emocional e espiritual. Também denominada chama do perdão ou da misericórdia. A chama violeta representa a vibração do Espírito Santo. Quando invocada, a sua ação cósmica é completa. Transmuta o nosso karma, cura o nosso corpo, nosso espírito, nossa alma e eleva a nossa consciência. Esta energia de vibração elevada penetra o nosso sistema nervoso, nosso coração, nosso cérebro, aumentando assim a nossa energia e assegurando-nos uma vida melhor. Este solvente espiritual inigualável tem condições de eliminar as causas da enfermidade e purificar o nosso sistema de todo tipo de problemas emocionais e físicos. Quando a chama violeta entra em contato com nossos pensamentos e sentimentos negativos, tais como medo, culpa, estresse, raiva, depressão, etc. Ela transmuta todas as energias negativas para positivas. Este fogo espiritual consome não apenas a manifestação externa do nosso karma, como também as suas raízes e causas, além de contatar a memória de vidas anteriores, purificando seus registros. Violeta é a cor máxima da espiritualidade e a frequência máxima de vibração. E a chama violeta é o fogo purificador, a chama da transmutação. Agora eu te convido a um exercício com a chama violeta para transmutar energias negativas e transformar em energias positivas. Vamos lá? Conectando-se com o seu coração, com o seu eu superior, com a sua divina presença eu sou, com o seu corpo, conecte-se também com Gaia, com a energia poderosa do amado mestre San Germain e da chama violeta e da bem-amada Mestra Kuan Yin. Respire profundamente e sinta a paz e a tranquilidade tomando conta de você neste momento. Agora eu te convido a fixar os seus olhos na chama violeta que está aí no seu vídeo. Visualize o seu corpo dentro dela. Sinta a chama violeta penetrando em seu corpo e expandindo-se, 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 cada vez mais. E nessa expansão, ela vai transmutando e purificando tudo o que não seja paz, equilíbrio, bem-estar, amor e harmonia. E vai transformando tudo que é negativo em positivo. Você começa neste exato momento sentir a paz, o equilíbrio, o bem-estar, o amor, e o bem-estar. A alegria e a harmonia tomando conta de todo o seu ser. Respire profundamente e perceba a paz e a tranquilidade que a chama violeta trouxe a você. e esse exercício você pode fazer também para a sua casa, para os seus parentes, para animal de estimação, para plantas ou para uma situação desconfortante que você pode estar experimentando em um determinado momento. é só fixar os seus olhos na chama violeta e visualizar ou a casa ou a situação ou a pessoa ou o animal ou planta, aquilo que você quiser curar com a chama violeta. e se você gostou do exercício, coloca um comentário aqui embaixo. Curte para ajudar o canal, compartilhe essa cura com outras pessoas e se inscreve e ativa o sininho. Beijos de luz violeta em seu coração. Tchau, tchau.